Uma onda de calor atinge o hemisfério norte e provoca alerta a mais de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Em algumas cidades americanas, as temperaturas estão acima dos 43 graus há mais de um mês. E na Califórnia, os termômetros chegaram a registrar incríveis 56 graus. Teve uma rua que derreteu. Ó, dá uma olhada, dá uma olhada. Como é que tá o asfalto cedendo ali, ó. Ó, calor extremo que também atinge a Europa e a Ásia. Eu vou trazer uma história agora. Quatro turistas estavam fazendo uma viagem de carro e se perderam no deserto. Quando você entra num deserto e você se perde, e aí eles não tinham pra onde ir, o carro teve problema, eles não tinham como seguir a viagem. O carro parou no meio do nada. Quando eles foram encontrados, eles já estavam mortos. Olha só, o carro quebrou no meio do deserto conhecido como Mar da Morte. A correspondente do Balanço Geral nos Estados Unidos, Tina Roma, tem as informações sobre o que aconteceu. Vamos ver. Mais de 100 milhões de pessoas estão sob alerta de calor nos Estados Unidos. As altas temperaturas registradas em quase metade do país estão afetando até o mar, com risco para os recifes de coral que estão cozinhando na água quente. Este biólogo marinho chama atenção para um problema enfrentado pelos banhistas nas últimas semanas. Com a água quente, peixes pequenos vêm para a beira do mar, atraindo mais tubarões. Em terra, o clima quente e seco provoca uma onda de incêndios florestais. Este urso invadiu uma casa e foi se refrescar na piscina. Em Phoenix, já são 32 dias seguidos, com as temperaturas atingindo pelo menos 43,3 graus. Esta rua derreteu. Médicos têm relatado um aumento nos casos de queimaduras de até terceiro grau por contato com superfícies. Este morador reclama que se sente enjoado. A frequência cardíaca acelera e ele tem dor de cabeça. Você se sente desidratado o tempo todo. Julho registrou o mês mais quente de toda a história do verão no Hemisfério Norte. O presidente Joe Biden anunciou novas medidas para proteger os trabalhadores americanos. O Departamento do Trabalho aumentou as inspeções de locais mais sensíveis ao calor, como fazendas e canteiros de obras. É fisicamente exaustivo, diz este trabalhador. Mas o calor extremo não é só um desafio enfrentado pelos americanos. Na China, quatro turistas, três homens e uma mulher, foram encontrados mortos depois do carro em que estavam quebrar no deserto, conhecido como Mar da Morte. Eles entraram sem permissão e se perderam no local. As vítimas foram encontradas cinco dias depois completamente queimadas, por causa das altas temperaturas a que foram expostas. Nos Estados Unidos, a onda de calor continuará assando o sul do país até pelo menos o próximo domingo, quando é esperada uma frente fria, refrescando todo o lado leste do país. Até lá, o calor recorde está previsto em alguns estados passando dos 46 graus. Olha, minha gente, que loucura isso, hein? Olha, eu conversei com um primo ontem, que mora na Toscana, lá em uma ilha, isso é uma isola de Dílio. Estava a 40 graus ontem. Ele falou que nunca senti um calor tão forte como agora. E aqui o inverno também está meio estranho, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha como é que está lá fora. 25 graus agora é a temperatura nesse inverno, com o céu azul. Olha só o sol aparecendo. Está gostosinho. Se você fica no sol, fica gostosinho. O inverno está assim. Muita gente esperava um friozão aqui no Hemisfério Sul. Mas não tem frio. 28 graus à noite, você imagina.